Assim, hoje, o jogo de hoje contra o Corinthians é minha última cartada, eu vou ser bem sincero com vocês. Que eu tô me apegando muito no discurso, ah, mas o Atlético ele tá jogando dessa maneira por questão que tem que propor jogo, é um time reativo, o Atlético ele joga bem em jogos maiores, ele joga bem em jogos que o adversário é mais forte. A gente tá se apegando nisso, bicho. A gente está se apegando nisso. Ponto. Se o Atlético jogar mal contra o Corinthians e perder o jogo, acabaram os argumentos. Aí não vai ter mais nada que a gente não possa falar, assim, a não ser críticas. Críticas duras, críticas firmes, críticas contundentes a um momento do time, né? A essa... Tem um mosquito aqui, é esse excesso de passividade, é esse sangue doce ao extremo. Sério, nem eu que sou diabético, velho, eu tô com sangue mais doce que o Atlético. Time mole, 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 mole. Mas assim, ah, tá com a cabeça na final do Libertadores, eu entendo, velho. Óbvio que eu entendo. Lógico que eu entendo, eu não sou maluco de não entender, mas porra. Jura que a gente vai abrir mão do Campeonato Brasileiro assim, velho? E porra, e se não ganhar dia 29 assim? É uma parada que a gente fala quase todo dia. É uma situação que a gente fala quase todo dia, tá ligado? Só que ela é tão escancarada que, pô, de certa forma machuca ver o Campeonato Brasileiro indo por água abaixo assim, né? A gente sabe que o time tá com a cabeça na final da Libertadores, a gente sabe que é normal isso acontecer. A gente vê aí o Flamengo, a gente vê o Atlético na temporada passada com a final da Sul-Americana. Tem mil exemplos, mas cara, não basta só a gente saber, sabe? A gente precisa ter ali, pô, uma certa... Não sei, uma certa, pô, pelo menos visão que o time tá tentando, sabe? Visão que o time tá correndo atrás contra a Juventude Fortaleza, até foi um pouco melhor. Vamos ver contra o Corinthians, se eu tô certo, se realmente é questão do time ser reativo ou não. Bom, mas antes de começar as 10 verdades sinceras, vou mandar um salve pra KTO Evolução Pisos e também pra United Gym, que são marcas parceiras, que são marcas amigas, tão sempre com a gente, possibilitando essa produção de conteúdo. Então vamos lá, vamos lá que são 10 verdades, né? Não são 8, nem 7, são 10. Número 1. Filipão precisa definir o time pra final da Libertadores o mais rápido possível. Acho que isso aí não tem nem muito o que explicar, né? Filipão, ele precisa definir o time porque, assim, tá na hora da gente entender qual é a ideia pra final da Libertadores. Na real, a gente não. A gente não tem que entender porra nenhuma. Quem tem que entender são os jogadores. A questão é, fica sem definição. Puts, quem vai ser o volante? Puts, quem vai ser o lateral direito titular? Puts. E assim, você pode virar pra mim e falar Ah, Thiago, mas eu acredito que o Filipão já tenha isso na cabeça dele. Eu não acho que tem não, tá? Óbvio, ninguém sabe. Se você não for o melhor amigo do Filipão, Eu dificilmente acredito que ele vá abrir o jogo com você. Ah, não. Pra final da Libertadores eu tô pensando em Alex Santana. Não, não vai fazer isso, velho. Não vai fazer isso, sabe? Então, assim, tá na hora da gente definir o time, os 11 titulares E começar a botar em prática no Campeonato Brasileiro O máximo possível, sabe? Então, é um ponto que a gente traz aqui. Número 2. Mais um jogo que a gente vai precisar contar com uma grande atuação do Bento. Cara, o Corinthians, ele é um bom time. Eu acho que a gente não pode cair no erro de menosprezar o Corinthians. O Corinthians é um time forte. O Corinthians é um time que tem muita individualidade. Muitos bons jogadores. Renato Augusto, Roger, Yuri, porra. Fausto Vera, Duqueiroz, Juliano, sabe? Então, da mesma maneira que eu falei que contra o Palmeiras o Bento precisaria fazer uma atuação bizarra, Eu acho que contra o Corinthians ele vai ter que trabalhar firme. Ele vai ter que trabalhar de maneira fodida ali. Porque a gente vai precisar muito que o nosso goleiro faça uma grande atuação. Número 3. Orei Ruela merece continuar no time titular. Porque esse debate da lateral direita do Atlético é interessante. Porque, assim, o Kelvin merecia sair do time, na minha concepção? Não. Mas a partir do momento que o Orei Ruela entra e faz dois bons jogos, ele também não merece sair do time. Se você volta com o Kelvin, você se mostra... Assim, qual é o seu critério? Mostra uma incoerência grande ali, sabe? Mostra uma falta de tato nessa administração de grupo. Algo que a gente acredita que o Filipão faz muito bem. Então, já que a ideia é seguir com os que estão melhor, cara... De alguma forma, o Orei Ruela merece. O Orei Ruela ganha essa vaga nesse sprint final. Mas o que vem é mal, o que vem bem, de verdade. Sim, apoiando bem, defendendo bem. Número 4. Apesar do mole contra o Fortaleza, e foi um mole considerável, Nico voltou a atuar bem e merece a titularidade. Sem Thiago Heleno. Thiago Heleno suspenso, a gente tem uma disputa ali, né? Pra jogar ao lado do Pedro Henrique. Matheus Chilipe ou Nico Hernandes? Cara, assim, sendo bem sincero com vocês, eu não escalaria o Matheus nesse momento. Eu não escalaria o Matheus nesse momento, mas de jeito nenhum. Escalar o Matheus nesse momento, pra mim, é expor um jogador que tá mal pra cacete. Então, assim, o Nico, dois jogos seguidos, que é líder de desarme, líder de rebatida. Vem voltando a ter atuações mais seguras. Eu não vejo muito problema de se pensar... Cara, tem um bicho de luz aqui. Tá complicado. Toda hora ele tá aparecendo em frente da câmera. Peguei, será? Ah, moleque. Tô parecendo o Nico aqui, ó. Chupa. É... Então, é isso. Número 5. A Abner melhora a construção do início ao fim das jogadas. É o nosso jogador que mais sai com a bola. É o nosso vice-líder em assistência pra finalização. Então, grande reforço a gente ter esse cara que organiza muito bem o jogo, né? A gente já não vai ter o Fernandinho, que é uma referência pra circular a bola, pra fazer o jogo acontecer, pra dar fluidez pro jogo, sabe? Se você não tiver o Abner, você vai ter pouca gente que pensa, sabe? Se a gente for grosseiro e separar, assim, os jogadores que pensam e os jogadores que correm, a gente tem muita gente que corre e pouca gente que pensa. E o Abner, ele entrega isso à equipe. É um jogador que pensa, é um jogador que tem uma visão panorâmica boa, lança bem, sabe? Eu acho o Beninho um belíssimo reforço, um belíssimo retorno. Número 6. Isso aqui não tem meio nada a ver com nada, mas em um jogo como esse, pegado, disputado, concorrido, sabe? Um jogo de parte de cima de tabela, jogo difícil, na casa dos caras. Um jogo que a porrada vai cantar. Eu acho que o Alex Santana, ele é um cara que faz sentido a escalação dele, sabe? Jogador forte fisicamente, jogador com boa batida de fora da área, jogador competitivo, infiltra bem. Sabe? Eu acho que, assim, não sou o maior fã do Alex, isso precisa ficar claro, mas pra esse tipo de jogo eu gosto do Alex, velho. Pra esse tipo de jogo eu confesso pra vocês que eu gosto do Alex. Número 5. Sem Fernandinho, o Terence ganha mais compromisso como meia do que atacante. Por que aquilo, né? O Fernandinho, ele permite uma movimentação diferente do Terence. Permite que o Terence encoste mais no ataque, permite que o Terence seja esse jogador que flutua muito nas entrelinhas e tem mais responsabilidade de atacar a bola, atacar espaço, tá numa zona de finalização, do que propriamente dito pegar essa bola no pé dos volantes e se construir. O Terence até fez isso bem contra o Fortaleza, mas, assim, acredito que sem o Fernandinho, com a possível entrada do Alex ou do Hugo, enfim, eu acho que o nosso meio campo vai ser um meio campo mais bruto. Meio campo de mais imposição física, um meio campo de mais força do que uma visão mais clara do que tá acontecendo, sabe? Então enxergo que o Terence vai ter que participar mais, construir mais. Lembrando que o Terence é o jogador que mais deu assistências pra finalização na temporada do Atlético. Número 8. Nenhum jogo contra equipes mais qualificadas, Canobio ganha força e moral. A explicação é meio boba, mas, cara, é porque, assim, o Canobio fica menos com a bola. Pro Canobio correr aí, pro Canobio marcar, pro Canobio pressionar, pro Canobio transicionar, show. Isso aí, acho que ninguém tem muita dúvida. O problema do Canobio é a bola. Pelo menos o problema do Canobio vem sendo a bola. Não vou falar que é algo, ai, pra todos sempre. Não é isso. Mas vem sendo a bola. Então, em um jogo como esse, eu acredito que o Canobio tenha chance de render mais, render melhor, entregar mais, sabe? Número 9. Antes da final, Coelho merecia uma chance como titular. Assim, não porque o Vitinho esteja jogando mal, mas também não acho que o Vitinho esteja jogando pra caralho ao ponto de ser titular incontestavelmente na final da Libertadores, sabe? Eu pensaria, pelo menos, pô, até estaria o Coelho de ver qual é. Acho que merece. E o número 10, pra gente terminar, mesmo com a boa fase do Pablo, o retorno de Vitor Roque reforça o ataque do Atlético. É um jogo grande, assim, de campeonato brasileiro, de Copa. Tem jeito não, velho. Precisa ter um menino, tá ligado? Precisa ter um menino. O menino é... O menino é bom. O menino é bom, 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 de verdade. Decide em jogo grande, não se acanha. Pode vir Gil, pode vir Raul Gustavo, pode vir o zagueiro alto que for. É o jogo do turno mesmo. O Atlético só melhora com a entrada do Vitor Roque. O Vitor Roque sofre o pênalti lá, o Terence empata. Eu, com o Roque em campo, eu fico muito mais confiante. Com o Roque em campo, eu fico muito mais alegre, muito mais feliz. Então, assim, é... É isso. 10 verdades sinceras sobre o Atlético-Corinthians. Daqui a pouco tá começando a live do jogo. Acompanhem. E tamo junto. Valeu, rapaziada. É nóis.